Um dia desse eu vi um vídeo, o cara fazendo vídeo sobre... O cara apresenta, né? O cara é um satanista, né? Aí eu tava estudando, né? Aí é o seguinte... Ele fala tudo em religião. Ele é um satanista. Por quê? Porque se ele não falar a Bíblia toda... Ele não é um satanista. É uma coisa engraçada. Em pleno 2022, as pessoas criam tudo quanto é conteúdo para conversar e etc. Aí agora, por exemplo... Agora tem coisas que não dá pra gente, né? Hoje em dia, vocês não precisam ter medo. Falar assim... Ah, determinada religião é assim, assim, assim. Gente, porque as pessoas, eles não escondem... Eles não escondem determinada... O pessoal hoje em dia é assim... Ah, eu sou isso, sou isso, né? Suposição. As pessoas não escondem o que é que eles é. Porque as pessoas não têm vergonha de falar o que ele é, né? Então, eu acho isso muito bom... Porque as pessoas, eles não escondem a identidade dele, né? Mas só que ainda tem muitos preconceitos agora, né? Sobre satanismo. O satanismo já é diferente, aí já... Aí já caiu fora da religião. Já caiu fora. Já caiu fora, né? Então, a moral da história que eu estava querendo dizer que eu mexi com isso aí, né? É porque estava a confusão toda falando que maçonaria é satanismo. Tem nada a ver. Maçonaria é tirado de dentro da Bíblia, né? Pode ter... Aí eu não sei, né? O que eu vim falar era só no sentido da origem da maçonaria. Aonde começou a maçonaria, né? Porque quando você se trata, quando você fala... Quando eu era criança, eu estava mais ou menos com dois anos de idade, já havia esse tabu, né? Aí um tio meu, tio-avô, eu falei, não... Meu tio-avô ganhou uma bolada se fosse no dia hoje. Seria uns nove milhões, né? Ele foi convidado para a maçonaria, para a sua maçã e tal. E... E ele falou muito bem da maçonaria. Falou que a maçonaria é uma sociedade que não tem nada a ver com religião. E... Que é uma maçom, ajuda a pessoa três vezes. Se a pessoa não conseguir controlar três vezes, eles não ajudam mais. É isso que eu vi. E eu estava... E o meu tio falou assim, né? É uma entidade muito religiosa. E eu... E eu... E eu... E eu... Obrigado.